Olá pessoal, aqui é o Newton Nitro, o escritor Newton Nitro, trazendo mais um Nitro Dicas, Dicas para Escritores Iniciantes. Esse é o Nitro Dicas 9, onde eu vou falar dos elementos da trama, a importância de saber a síntese de sua história. Essas Nitro Dicas são Dicas para Escritores Iniciantes, e eu espero que, estou compartilhando muito do que eu tenho aprendido nesses anos, nos últimos anos, estudando bastante sobre escrita e tudo, sobre técnicas, existe pouco material em português, então estou aqui compartilhando para a gente, todo mundo, crescer junto nessa jornada de me escrever, porque escrever, como eu falo, é doido demais. Visitem lá o meu blog, o Nitro Blog, onde tem meus contos, tem um livro de horror, Nananeném, para baixar gratuito, né? E para vocês acompanharem lá, eu coloco também muita resenha, resenha de livros, resenhas de quadrinhos e filmes lá, fico aguardando vocês lá. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dos, nós vamos começar uma série de vídeos sobre os elementos da trama, que a gente chama de plot, em inglês. A trama de uma história, ela possui seis camadas de complexidade. Então, nesse Nitro Dicas de hoje, vou falar da primeira camada, a camada mais alta. Vamos imaginar que a trama de uma história seja uma espécie de cebola. Então, essa cebola tem seis camadas. Muito legal para quem também quer analisar um livro, analisar um filme, analisar um quadrinho, até mesmo um videogame, uma história de um videogame. Essa organização ajuda a gente a ver como é que a história está funcionando, se ela cumpriu o seu objetivo em todas essas, cada uma dessas seis camadas. Então, a primeira, a camada mais alta, hoje nós vamos fazer da camada mais alta, a visão geral, a visão de pássaro, sabe? A visão por cima de uma trama, da trama de uma história, do plot de uma história. Como existe pouco material em português, eu estou criando muito desses termos, com base em vários livros de guias para escritores que eu tenho lido e tal. Então, eu estou criando os termos e o termo que eu vou criar hoje é o síntese da história, que é o que os americanos chamam de storyline, ou uma frase da história, uma síntese da história, a síntese narrativa. Eu também gostei desse termo, a síntese da história ou a síntese narrativa. Então, o que é a síntese narrativa? Ah, eu falei que existem seis camadas, vou fazer um vídeo para cada uma dessas camadas. Então, a primeira camada é a síntese da história, a síntese narrativa. A segunda camada é a estrutura em atos, que pode ser a mais comum hoje em dia, a estrutura em três atos, mas existem estrutura em quatro atos, cinco atos, que é Shakespeareana e assim vai. Mas a estrutura da história, que é o outline da história, a estrutura em atos da sua história. Depois, e essa é a segunda camada, depois eu vou falar das outras camadas, a sinopse narrativa, a lista de cenas, os dois tipos de cenas, cenas e sequência e os clipes, que a gente vai, que é a menor unidade, diz que uma cena é composta de vários clipes, várias tomadas também, pode ser um bom termo, né? A gente vai trabalhar isso mais lá pra frente. Mas hoje a gente vai falar da síntese da história. Então, a síntese da história é a visão geral da sua história. É sobre o que é a história. O assunto é a essência do que você vai escrever. Todo bom livro tem uma premissa clara, o pessoal também chama de premissa narrativa, mas a síntese da história eu achei uma tradução melhor. Todo livro, todo filme, todo quadrinho que você lembra que é bom, tem uma premissa clara e fácil de comunicar. Então, isso é a resposta para uma pergunta. Qual que é a pergunta? A pergunta é, sobre o que é a sua história? Então, quando alguém vira pra você e fala assim, Ah, você está escrevendo um livro? Mas sobre o que é esse livro? Sobre o que é essa história? Sobre o que é esse filme? A sua resposta é o que a gente chama de síntese da história. Mas pra que a gente usa a síntese da história? Por que é importante você trabalhar a síntese da sua história, a visão geral da sua história, antes de escrever, durante a escrita e depois que você escreveu lá o seu romance? Bem, a síntese da história, ela é a frase que é usada pra vender a sua história em diversas etapas. Pra vender a sua história pro editor, pras lojas, pros vendedores, pras partilheiras. É a frase, é a síntese que vai ser comunicada entre um leitor e outro, que vai espalhar a ordem, nossa, esse livro é legal, porque esse livro fala disso, disso, esse livro conta uma história assim. E essa é, então, se a síntese da sua história for bem clara, for chamativa, puxar, vai ter mais chances do seu livro fazer sucesso, né, e espalhar, e mais pessoas lerem o livro. O que é o sucesso? O sucesso é você ter várias pessoas lendo a sua história, né, mais do que dinheiro e tal, eu acho que o que todo autor quer ser, ele quer ser lido, né, eu, o nosso, o meu sonho é ser lido, se for, é, o maior número de pessoas possíveis, de qualquer jeito, baixado pelo e-mail, pelo e-book, no celular, o que a gente quer é que alguém leia e que você faça essa pessoa feliz, né, entrepetida com a sua história, né. Então, a síntese da história, ela não é só, né, essa frase síntese da história, ela não é só uma ferramenta de venda, ela serve para focar também os seus esforços criativos durante os meses, né, ou anos até, que você estiver escrevendo um romance ou vários romances, né. Essa frase que resume a sua história, ela vai te ajudar, porque quando a gente escreve um livro, principalmente um livro muito grande, por exemplo, o meu, o novo, que vai ser, eu chamo-se Marca da Cabeira, ele já está, já está enorme, já estou mais de 400 páginas nele, ralando mais de 450, e você vai fazendo isso ao longo de meses, ao longo de dias, né, e para você manter o foco, porque quando ele vai escrever, vai começando a surgir várias linhas narrativas, um para o lado, outro para o outro, assim, para você manter o foco, essa síntese da história te ajuda, pera um pouco, pera um pouco, né, a história é sobre o quê? Ah, é sobre isso, aí você foca o seu esforço narrativo, deixa a história mais culpante, mais forte do que ficar atirando para vários lados sem acertar nenhuma, né. A síntese da história também é uma ferramenta para as revisões, para as reescritas, escrever e reescrever, escrever e reescrever, não canso de falar isso, escrever é reescrever. E, então, a síntese da história é uma ferramenta para você fazer revisão, para reescrever, para reedição, para... Pai um pouquinho, se o seu livro é sobre isso, por que você está divagando demais nessa área? Não, vamos dar uma cortada aqui, vamos focar mais na mensagem, ou focar no tema, ou focar na premissa básica da sua história, né. A premissa, né, essa síntese da história também é que vai ser utilizada na parte de trás do livro, é o que vai agarrar o leitor quando ele estiver escolhendo qual livro que ele vai comprar. Uma outra dica, não tem muito a ver com o vídeo de hoje, mas para autores, olha, invista em um ilustrator, em um layout. Hoje em dia, o leitor é muito audiovisual. Primeira coisa que tem que ser foda, tem que ser bom demais, tem que ser mega-mess, é a capa do seu livro. Ela tem que chamar atenção, ela tem que ser boa, tem que ser do caramba. Às vezes eu vejo até autores consagrados com capas horrendas de livros, e eu acho que, nossa, uma capa é algo que tem que preocupar. Quem sabe a gente faça até um vídeo sobre o lance da capa, né. Mas a premissa, a síntese da história, ou uma storyline, quando ela é bem feita, ela causa a seguinte reação. Quando você fala, né, ah, o meu livro é sobre um grupo de rebeldes que enfrentam o Império Galáctico, dentro de um universo onde tem uma força mística que envolve tudo. Aí a pessoa que escuta, né, se for o seu público, se for o público prestigio de história, ela vai falar, nossa, não, quero saber mais e tudo. Então, se você tiver uma síntese de história, uma storyline, uma frase que resume a história muito boa, ela causa uma reação no seu, quem está escutando. E fala assim, peraí, me fala mais sobre isso. Se você tem uma ideia de história e você conta, você testa essa ideia em seus amigos, no pessoal na rua, na fila de banco, e o povo fala assim, é, 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 talvez seja, é, legal, legal, bom, é. Se a reação foi essa, significa que essa síntese de história não é muito doida, né, não é muito legal, não é, não chama atenção. A síntese da história, a síntese narrativa, ela deve dizer imediatamente para o seu público se eles são o seu público-alvo, né. Ninguém consegue escrever um livro que agrada a todo mundo, isso aí pode existir, isso não tem jeito. Mas é legal você ter uma premissa que já seleciona o seu público. Então, se eu, por exemplo, quem gosta de romance, você põe lá na revista, ah, um casal que se desentende por causa de problemas em relação a, sei lá. Aí só de ler a premissa, quem está lendo a premissa já sabe, opa, é minha praia, eu adoro romance. Ou quem lê a premissa vai dizer, ah, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Você já seleciona e evita o pessoal ler o livro que não cumpre as expectativas que a pessoa tinha antes, né. A pessoa lê um livro de fantasia brutal, muita decolação e tal, aí eu não leio lá os meus livros lá. Aí, beleza. Ah, que era um livro com muito romance e tal. Lê ali, e aí o livro é de um outro gênero, a pessoa, nossa, esse livro é horrível. Mas não, é porque não correspondeu às expectativas que o autor pode ter até colocado na síntese narrativa. Então, a síntese narrativa tem que ser honesta, ela tem que mostrar sobre o que a sua história é. E quais são as características de uma boa síntese? Uma boa síntese, eu vou dar vários exemplos de síntese narrativa, de síntese de história, para vocês também depois construírem as histórias de vocês. Uma boa síntese narrativa, uma boa síntese de história, ela é curta, ela é emotiva, ela levanta a curiosidade. Então, eu vou dar aqui um exemplo do que a gente está falando aqui nesse vídeo até agora, né. Então, um exemplo de síntese narrativa de romances best-sellers, né. Então, por exemplo, contato de calceira, tem até um filme. Qual que seria a síntese? Como é que você resumiria a história inteira de contato, que é trocentas páginas, quase seiscentas páginas em uma frase? É uma jovem astrônoma que descobre sinais de rádio alienígenas de um sistema estelar próximo. Essa é a síntese narrativa. Por exemplo, se fosse eu escrevendo, essa teria sido a primeira ideia na minha cabeça. A partir daí, é que eu ia trabalhar essa síntese narrativa e ia expandindo. Esse é o sistema floco de neve, para você desenvolver uma estrutura, um outline, uma estrutura de um roteiro ou de um livro que você vai escrever depois. Isso tudo vai mudando muito quando a gente escreve um romance. Mas a bola, o pontapé inicial, normalmente é uma visão, uma ideia, uma imagem, que você resume em uma síntese narrativa. Então, o Carl Sagan estava lá, em casa dele, escreveu um livro sobre uma jovem astrônoma que descobre sinais de rádios alienígenas em um sistema estelar próximo. Essa é uma ótima síntese narrativa, uma ótima ideia. Primeiro, essa síntese mostra o sexo do protagonista, que é mulher, que é uma jovem. E isso aí já quebra de cara o clichê do cientista homem. Isso gera empatia, gera curiosidade. Para quem está careca, mais uma história com um guerreiro, com um cientista homem inteligente. Não, vamos dar uma variada, o leitor vai falar, ó, que interessante e tal, chama também o público feminino. Ah, que legal, não quero saber como é que é. E, no caso dessa frase, esse personagem é um forasteiro. Não é normal ter esse tipo de personagem. Isso gera empatia. Todo mundo se sente meio forasteiro, meio outcast, meio de fora, em várias épocas, em qualquer momento da vida. A palavra alienígenas serve para focar o público, indicando que é um romance de ficção científica. Indicando, gerando curiosidade para esses fãs desse tipo de literatura. Vamos ver mais uma outra síntese narrativa. Olha só. O Código da Vinci, de Dan Brown, que é um livro de aventura, um thriller, né? Que é um livro que mistura aventura, mistério, com cenas de ação, suspense, viagem por vários partes. Então, o Código da Vinci é um simbologista de Harvard e uma francesa especialista em criptografia buscam resolver o elíquo do caso sagrado em uma jornada perigosa por toda a Europa. Essa é uma síntese narrativa grande, né? A dica é você manter, pelo menos, no máximo 25 palavras. Essa que deu quase isso. Mas ela bota os elementos chaves do livro, vende a ideia. Se você estiver falando para uma outra pessoa, você passa uma ideia geral sobre o que é o livro. E olha só que frase bem feita, bem construída. Simples nessa frase, você mostra um casal, na síntese, um simbologista de Harvard e uma francesa especialista em criptografia. E aí já dá uma ideia que pode haver que tenha um romance, pode ter uma tensão romântica na história. Isso aí já atrai um tipo de público, né? As palavras seguintes também são bem fortes. Você tem cálice sagrado, significa que a história envolve religião. Você tem jornada perigosa, então você já imagina que vai ter vários perigos acontecendo aí, né? Marca essa narrativa como sendo um thriller, uma narrativa de muita ação, perigo, suspense, mistério. Então, Senhor dos Anéis, por exemplo, de Tolkien, fantasia. Um hobbit embarca em uma jornada para destruir um anel que é a chave para salvar a Terra-média de um Lorde das Trevas. Então, aqui tem os elementos, se você já sabe hobbit, né? Quem está lendo e fala assim, ué, hobbit, que isso? Isso não existe no nosso mundo, então já é uma narrativa de fantasia, já coloca, já mostra exatamente. E veja como essa frase, essa linha narrativa, mesmo num romance mostruoso, três livros, você tem a repetição e você tem esses temas, essa frase, transformando aquele livro numa unidade, numa coisa única, dando unidade temática. E isso, para o leitor, deixa o leitor falar assim, uau, esse livro é sobre isso, é um livro claro. Ele não vai ficar difuso nas suas ideias, naquilo que está sendo escrito, né? Isso indica também maturidade do autor, né? Que o autor tem a capacidade de manter a sua prosa unificada dentro de uma visão que vai percorrer por todos os elementos, mesmo sendo mil páginas, por todos os elementos, ter uma visão que unifica aquela obra. Isso é sinal de maturidade, sinal de qualidade de escrita. Os Pilares da Terra, de Ken Follett, que eu já fiz até um Nitro Books, uma vídeo-resenha disso, é um romance histórico. Por exemplo, o sumário narrativo seria, o síntese narrativa seria Um pedreiro da Inglaterra do século XII luta contra muitas dificuldades para construir o sonho de sua vida, uma catedral. Harry Potter, de Howling, a jornada de um aprendiz de mago para vencer o mago malvado que matou seus pais. Nos sites de filmes, né? O Internet Movie Database, que eu vou lá sem parar, recomendo, né? Que é tipo a Wikipedia de filmes, você pode ver as síntese narrativas dos filmes. E isso pode até te dar ideia de histórias, de variações da história, né? E é interessante você ver que os melhores filmes têm as melhores síntese narrativas. Os filmes mais populares têm síntese narrativas fenomenais. São frases fenomenais que já capturam o seu interesse na hora. Então, por exemplo, Um Sonho de Liberdade, né? Da Shawshank Redemption, um filme maço. Dois homens presos criam uma amizade ao longo dos anos e ao mesmo tempo que elaboram um plano de fuga. Poderoso Chefão, o velho patriarca de uma máfia italiana transfere o controle do seu império para o seu relutante filho. Eu já tenho todos os elementos lá do primeiro filme já nessa frase. Nessa frase já está tudo, até parte da trama já está nessa frase. Pulp Fiction, a vida de dois assassinos da máfia, um boxeador, a esposa de um gangster e um par de bandidos meia tigela, se entrelaçam em histórias de violência e redenção. Pronto. Tarantino fez essa frase, teve essa ideia, fez essa frase primeiro, depois começou a fazer, começou a criar as histórias usando essa frase para manter, para editar, para revisar, para manter. Fazendo lá, divulgando um pouquinho do meu trabalho, o meu livro Nananeném, que é uma noveleta, que não chega a ser um livro inteiro, é uma noveleta, 30 mil palavras mais ou menos, 25 mil, 30 mil. Meu livro Nananeném, que é de horror, tem lá para baixar lá no meu site. Uma mãe busca desesperadamente salvar o seu filho das garras de horror venenar em meio à floresta amazônica. Então, é isso aí, essa é a ideia básica, que foi a ideia básica que eu usei para desenvolver o livro. Então, o meu conto, Rick Popp, uma flash fiction, rapidinho, duas mil palavras, você pega, lê em menos cinco minutos. Então, é sobre um jovem mago que cresceu entre os habitantes cariocas, ele usa de sua malícia e clandade contra o Lorde das Trevas que matou seus pais. É um conto pequeno, mas nessa síntese narrativa, você dá para ver claramente, tem os elementos da trama e já dá uma ideia de quem vai ler. Então, analise a síntese narrativa de sua história e a use como ferramentas em todas as etapas da escrita. Sempre retrabalhe e retrabalhe essa síntese narrativa. Você começou a escrever, você tem lá aquela frasezinha que dá aquele resumão doidão, show de bola da sua história que você está usando para poder manter o foco. Mas a história está indo para o outro lado, você pode ir alterando, você deve ir alterando, mas sempre lembrando em manter uma coesão na sua obra. Então, características para terminar, características de uma boa síntese, ela é curta, ela é emotiva, ela levanta a curiosidade. Dicas para você escrever sua síntese narrativa, vai te ajudar também para vender o livro, para passar, para poder editar. Primeiro, o máximo 25 mil palavras. Quanto melhor, melhor. Quanto menor, melhor. Limite o número de personagens na síntese, um ou dois é ideal. Três é o máximo. Não dê nome a personagens. Apenas descreva um jovem, uma jovem e tudo. Se for um livro de sequência, você pode colocar o nome, porque o seu alvo é pegar a galera que leu o primeiro livro. Mas a dica é deixar mais genérico mesmo. Veja lá as síntese narrativas dos filmes no internet do mundo da Flávia, na sua maioria são todos genéricos. Usa adjetivos para gerar empatia pelo personagem. Um valente guerreiro, uma jovem destemida. Usem verbos portes de ação. Faz, confronta, luta, busca, parte em uma jornada, confronta, conflitua. Usa verbos portes de ação. E como escrever sua síntese? Pega sua história, escolha um personagem, pode ser um protagonista ou um personagem principal. É o personagem que foca o principal. Mesmo que sua história tiver 500 personagens, ela tem um que normalmente é o principal. Ou então, se for vários personagens que revezam entre si personagens principais, você coloca um grupo com aquela turma lá. Escolha um personagem para focar sua síntese, escreva uma frase que sugere a pergunta da história. Ou seja, o que é a pergunta da história? O que é se o seu personagem vai ser bem-sucedido ou não? Então você narra a frase, uma jovem astrônica descobre sinais dos temas que estão lá próximos. E aí, eu ainda colocaria, mas enfrentando um grande conflito com as organizações religiosas do mundo. Será que ela vai vencer esse conflito com as organizações religiosas, os terroristas religiosos que não querem que a humanidade entre em contato com outra civilização? Será que ela vai fazer isso ou não? Essa é a pergunta da história. É a pergunta que o começo da história coloca e que o final da história responde. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a pergunta da história. É muito importante que a sua história levante essas dúvidas no leitor se aquilo que vai ser bem-sucedido ou não. Quando uma história não tem pergunta, que vai ser resolucionada com o final, ela fica chata de ler, se você, ah, eu já sei o que vai acontecer, ah, vai acontecer isso, ou então não está acontecendo nada na história, né? E edite a frase, reescreva essa frase, essa síntese narrativa, reescreva até ela ficar curta, direta e forte. E guarde essa síntese narrativa e vai modificando à medida que sua narrativa for evoluindo. Leia sempre a sua síntese para você lembrar. Espera um pouco sobre o que é meu livro, meu livro é sobre isso, né? Quando eu publicar o Marca da Cabelo, primeiro, eu vou revazer alguns vídeos e dar um exemplo utilizando esses romances que eu estou escrevendo no momento, tá? Para poder ajudar quem está começando e ver que escrever livro não é bicho de sete cabeças, é muita ralação, escrever todo dia, todo dia, todo dia, pelo menos uma, duas, dez minutos, uma hora, quinhentas palavras, mil palavras, duas mil palavras. O importante é escrever todo dia. Então, é isso aí, pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. E no próximo vídeo nós vamos lidar com a estrutura de três atos, que é como é que você estrutura, uma dica para você estruturar os conflitos no seu livro e dar aquela sensação, né? Que o livro vai acelerando, aquela técnica de transformar seu livro num page turner, né? que você não consegue parar de ler, vai acelerando até chegar ao final, ok? Então, vamos continuar escrevendo, porque escrever é doido demais. Até mais!